Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo de desafio, meus vídeos agora estão sendo só de desafio, tenho muitos ainda a cumprir e eu fui desafiada pelo canal da Vilmarina Santos a estar mostrando plantas que é pouco mostrada e pouco falada. Eu não sei quem criou esse desafio, a Vilmarina também não sei, eu não sei se foi a Mariana Campos, eu não sei, não tenho certeza, a Vilmarina também não tem muita certeza e eu não vi assim quem criou, mas quem me desafiou foi o canal da Vilmarina Santos, muito obrigada, tá Vilmarina? Então, começando aqui por esse, eu acho que é uma jiboia, jiboia verde. Tá aí, tem um pedaço de madeira ali que eu finquei ali e ela vai crescendo e eu vou amarrando ela. Eu quase, quase não vejo falar, mas eu gosto dessa planta, planta verde, bonita. Aqui eu tenho algumas que eu quase não vejo falar, aqui eu tenho também esse Pacová, bonitão também, eu também quase não vejo falar. Tenho também esta planta que eu ganhei há poucos dias, a minha cunhada me deu essa muda grandona, uma planta adulta já, ela arrancou lá das dela e deu pra mim. Aí, né, fiquei super contente, até plantei num vazão, fui procurar vaso pra plantar, não encontrei, acabei plantando num cesto de pôr roupas, que cabe bastante terra e eu não sei o nome dessa planta. Essa planta é parecida com o Pacová, mas não é o Pacová, o Pacová ele tem ali os galhos dele bem gordos, bem suculentos, aliás o Pacová é da família das suculentas, né, porque ele é bem suculento, ele segura bastante água ali naqueles, olha como são gordos, essa aqui não, essa aqui não é gorda, não. Eu coloquei cinza ali em volta, disse que eu plantei há pouco tempo, tenho ela há poucos dias, semana passada. A Glaunema também eu acho que é uma planta que não é muito, muito mostrada, né? Está bonitona, aqui eu tenho elas assim, ó, aqui na minha varanda, ali fica a ração dos doguinhos. Esse estrambulho aí, esse amotono do meu marido aí que ocupa um espação aqui. Aqui eu tenho outra daquela jiboia que não tem, não é variegata, né? Aqui ela está pendurada. Agora eu vou lá na frente mostrar mais algumas. Aqui eu tenho esta, eu acho que é costela de Adão. Eu comprei um vasinho na floricultura e eu coloquei ele ali, ó. Olha ali o tamanho do vasinho. Porém, as raízes saíram todas, esse vaso eu não tiro mais daí, ela está toda, toda agarrada na terra e está enorme. Olha como ela está linda. Mas ela não é aquela que, quando eu era criança, tinha uma que se chamava banana em bé. Dava um fruto, a gente comia, não é daquela. Essa aqui é uma planta, eu acho que não é. Bom, pelo menos até agora nunca me deu nenhum fruto. Ela é mesmo de decorar, de folhagem para decorar, né? O jardim. Muito bonita. E eu também quase não vejo falar essa planta aí. Deixa eu mostrar aqui. Eu coloquei aqui no chão, das suculentas, que eu quase não vejo falar. Esta é Ledebouria socialis. Eu consegui decorar o nome dessa plantinha. Ela está vindo bonitinha até. Apesar das minhas suculentas estarem sucumbindo, estão morrendo, estão se acabando. Estou bem aborrecida com as minhas suculentas. Mas essa aqui está bonitinha. Então, das suculentas que eu tenho, daqui eu tenho, que eu quase não vejo falar, é essa aí, a Ledebouria socialis. E são essas. Eu até tenho mais algumas, mas eu também nem sei o nome. E eu não poderia deixar de mostrar mais uma vez, essas maravilhas. Olha como estão floridas. Como fica bonitinho. Só as 11 horas mesmo, para aturar um solzão desse. Solta de lasca. Terrivelmente quente. Como fica bonitinho, né, gente? Muito bonitinho. Ali as da casa, lá em cima também, estão floridinhas. Olha os do suporte. Estão muito bonitinhos. Eu me encanto todo dia, me encanto com a floração delas. Cada dia é uma florada diferente. É um dia um mais, outro dia outro mais. Olha essa branquinha aqui, bonitinha. Então, gente. Eu vou desafiar alguns canais agora. Vou desafiar nisse, plantas e flores. Crisantos, flores e suculentas. E, leal das flores. A estar fazendo esse desafio. A mostrar plantas que pouco são faladas. Eu mostrei um pouquinho das minhas 11 horas. Porque não aguento. Mostrar essas linduchas. E convido a todos a visitar esses canais. E vou ficando por aqui. Tchau, tchau.